sway, eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura grita ripe tutaj zoué eu vou ter que causar toda sua divisão porque Se o papo é rap eu faço com coração você é um islam eu nem ataco o seu estado porque se o papo é rima eu não sou religião Minhas demais são pesada, porque eu sou verdadeiro Diferenciando os interessados, interesseiro E tudo que eu faço, aqui não tá na estante Entre eles dois, eu sou o mais interessante E tudo que cê faz, então cê se adiante Me mando desse jeito, uma cuca já é gigante Cê tenta ter a patente, tem marechão na minha frente Mas é muito engraçadinho que eu te chamo de sante Eu sou muito gigante, diverso de rimas Que são bem mais pesadas, e aqui cê não me teste Falei foi de gigante, prazer eu sou Davi Agora o gigante morre de quê? De arte rupestre Viz lá, volta Não leva pro coração e afeto psicológico O que acontece aqui, rap no hipotronô Não leva pro coração e afeto psicológico O que acontece aqui, rap no hipotronô É claro que minha ideia prevalece Se gigantes também nasceram pequenos Então não me desmerece Então, sacou como é que é que eu vou prosperar? Tu é gigante, então vou te ajudar Mas um dia tu também foi pequeno e tua mãe te ajudou Tu foi no chão e teve que engatear Os meus prazos eu aprendi a dar Deixa eu te falar como meu verso sempre é natural Eu quero ser gigante na mente, não só nas pernas Eu quero ser gigante nas pernas Tem salto e perna de pau Então, sacou como é que é Seja gigante na vida E o verso sempre é de verdade Sou gigante na vida Gigante na resistência E quando com microfone Eu sou gigante no mic Essa cultura grita hippie Rappie 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 É claro que eu não sou pro território E quando eu faço verso eu nunca dou num oratório Você falou até em pintura rumpestre Mas quando eu faço meu verso é claro que é pré-histórico Desde a idade da pedra lascada E da pedra polida Deixa eu te falar nessa improvisada Foi como uma rima que eu também já escutei a gente Em 2020 era da pedra fumada Então, ou então era da pedra cheirada Mas quando tá no prato é a idade da pedra virada Então, pra minha criança alegra a criançada Porque a gente faz freestyle pra rapaziada Então, sacou como é um noção inconsequente Deixa eu te falar como aqui eu sou bélico Você falou em religião Se eu fizer um freestyle na igreja Mudo o pensamento de muito evangélico Chega apólico Solta o beat No atório 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 Beat toda vez que bate, você não tem levada O Acuca manda rima, nunca foi decorada Aquela pedra que é girada, que é usada Tu falando isso, contraditória, pedra fumada Aí cê nunca sabe, aqui você não some Critica as pedra fumada, que engraçado Tu consome tudo que você fala Aqui esse é o momento intestino Tu não é gigante, malandro igual pequenino Aí tu é teu Jack, mano, tu já tá apanhando instante Serra Leoa, pequeninos, diamante O que você faz agora não quer de crime Cê só mandou uma resposta e eu não vou falar de filme Cê é gigante no mic, beleza aqui nessa levada As flores do vento usam sua cara como se fosse nada Nessa cultura dá dedo pra viatura, grita hippie Vem geral Vem geral Vem, 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 vem É o pequenino, não sou baba ovo Esse cara diz que é o pequenino Ah não, essa rima de novo Então por favor, desempaça Compaça, você é pequenino É criança, é uma faça Então deixa eu falar como é normal Tô boboi, bagulho que não sabia Ficou com infecção intestinal Massa né, batalha de trio A diferença de quem é criança e quem tem mente infantil Aí tu não tem nada, agora eu nunca almejo Nossa cuca é criança, sua mente é o meu brinquedo Aí tu já me apanha, agora nunca esclore Seu verso não sotore, suas rimas servem esse story Agora tu perde pro slam, eu não sou story Tu se passa com a story do Instagram Então deixa eu falar, eu sou da rua Você é o pequenino, eu não sou criança Você virou rua Mano, agora por favor, cê não me ergue Instagram é pra fazer rima boa Aqui não tem calamidade Você quer falar do Instagram aqui na minha frente Eu uso para trabalho e pra fazer umas amizades Pra fazer umas amizades O rap não é pra tu Que é Instagram, faz faculdade de marketing Então não tem calamidade Eu vivo rap, eu sou rap Eu não sou virtual Amassa, fala do Instagram Agora esse cara não foca Fala do Instagram, então vocês sigam CNSlam Aí, mano, assim tu não me acusa Não vale criticar uma coisa que tu também usa Uou